Nesta quinta-feira estamos iniciando mais um ano legislativo, após um golpe de Estado no Brasil e vamos vencer sem dúvida um ano de mais imprevisibilidade e instabilidade política. Diferentemente da narrativa, daqueles que afastaram a presidenta Dilma, que com o afastamento dela nós teríamos mais estabilidade retomada do crescimento, nós estamos vendo mais corrupção, mais instabilidade política e o Brasil atravessando mais um ano de recessão. Para isso nós precisamos fazer valer a democracia, fortalecer a democracia brasileira. E o parlamento, apesar da crise de representatividade que nós temos, de um sistema eleitoral que privilegia aqueles que têm força econômica, ainda é no parlamento que nós podemos travar a batalha mais democrática. Porque no parlamento nós temos a possibilidade de alternância a cada quatro anos e a possibilidade de fazer pressão nas ruas para modificar a agenda no parlamento. Num momento como esse, em que nós vamos iniciar a batalha no parlamento deste ano, às vésperas da eleição da mesa, tanto da Câmara como do Senado, nós não podemos cometer o erro do passado. Quando nós ganhamos a presidência da República, nós ao não avaliarmos corretamente a correlação de forças, fomos levados a uma derrota que foi estratégica. Nós perdemos no primeiro turno das eleições para a candidatura de Eduardo Cunha, que hoje representa o centrão no Brasil. E nós sabemos o que ocorreu durante esse período. Nós tivemos um período autoritário, de uma agenda conservadora. Basta dizer, todos os processos que nós vivemos, em que toda a população e os movimentos sociais organizados não tiveram acesso ao plenário. Tivemos muitas manobras regimentais, como foi o caso da maioridade penal, que nós ganhamos no parlamento. E o então presidente Eduardo Cunha fez manobras regimentais impondo uma derrota. E assim sucessivamente, nos casos da terceirização, nos casos da reforma política, e nós não pudemos cometer o mesmo erro. Em momentos como esse, nós não podemos só marcar posição. Nós temos que garantir melhores condições para resistência à agenda ultraliberal que está sendo imposta ao Brasil. Para isso, nós precisamos fazer valer alguma construção política que nos leve a um pacto da maioria e minoria para poder reduzir danos, seja na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, e principalmente o enfrentamento a essa reforma política conservadora, que já aprovada no Senado, impede a existência no parlamento de partidos como o nosso PCdoB, como a rede, como o PSOL, como os partidos, como o PV, ou seja, diversas legendas que têm um papel decisivo para enfrentar a crise de representatividade no Brasil e essa democracia tão frágil que nós temos. É preciso compreender também a outra dimensão dessa batalha da sucessão no Congresso Nacional. Nós atravessamos uma crise política que resvalou com a crise institucional, da negação da política, do excesso de protagonismo do poder judiciário e, por isso mesmo, que é preciso democratizar o parlamento na perspectiva de combater o retrocesso, garantir a luta pelo fora-temo e pelas diretas já. Então, vamos lá.